Olha o copyright de motinha, se não vai te cortar a guitinha. Bem, vamos lá treinar pessoal, olha só esta vibe, já tinha saudades, olha lá, parece um Rolls Royce. Puxo de aí, dia de peito, o ombro e tríceps, vai ter esse treino fofo, porque eu lose your name, é verdade. Lose your name, como podem ver, estou aqui cheio de kinésio, tive um meio de torço de joelho há 3 dias atrás, ainda andando com dores, acho que não foi retura, não chegou a ser retura, se foi e é uma micro retura, já não estou a pata a tratar. Por isso, peito de ser um treino fofo, só para dar aquele estímulo. A merda é que não posso fazer cardio, e isso é que me está a chatear a cabeça. E está-me a chatear a cabeça, porquê? Porque eu para perder peso, sou aquela pessoa que precisa de muito cardio. Eu ia começar agora o meu cut, ia fazer aí um projetinho, 140 dias, aliás, já comecei, já comecei há uma semana, já estou a fazer o meu défice calórico, já estava a começar a fazer os cardios, e agora torci o joelho, e não posso fazer cardio. Por isso, o meu cut este ano vai começar logo com um corte drástico de calorias. Bacana. Já fiz aqui duas séries de aquecimento, ou feeders, ou séries de reconhecimento, como queiram chamar. Vou começar aqui para o meu exercício, supino inclinado, na barra Smith. Coisa linda, esta máquina, básica, em qualquer ginásio devia ter, mas aqui o ginásio no treino não tinha, adquiriram recentemente. Por isso, vamos aproveitar, não vou poder fazer nada de pesos livres, vai ser tudo máquinas, não tenho muitas máquinas de peito aqui no meu ginásio. 3, 4 séries, working sets mesmo, e depois fazer um back-off, e depois fazer dois, três exercícios de peito. Eu gosto de sempre priorizar o primeiro exercício, seja supino plano ou inclinado. Hoje vou começar com o inclinado, aqui na Smith, mas às vezes também comece correto. Uma coisa que eu recomendo a todos, que queiram desenvolver mais a parte superior do peito, é dar em foco ao exercício, é dar em foco à zona que vocês precisam de crescer, darem prioridade, ou seja, se vos falta peito superior, comecem sempre os vossos treinos com um exercício pesado, logo de início. Tentar não usar muito aqui a perna, coisa que é quase impossível, não é? Mas, tentar não usar muito. Fazer reposições altas, de 8 a 12. Se repararem, os meus tovelos não estão para fora, mas sim a 45 graus, e a barra deve descer em direção à zona do mamilo. Por isso ajustem o banco com que a barra venha ter ao vosso mamilo, se não, se estiverem com a barra muito acima dos tovelos para fora, arriscam-se a legionarem o vosso manguinho de rotador. Última série, 40 a 40, mais barra. Se calhar agora vou pedir ali uma ajudinha, uma mãozinha, só naquela, se estão a ver, porque eu não posso usar a perna e sento-me a diferença, a não poder usar a base para mais força. Quantas? 6. Ok. Obrigado. Isso com um franguinho como eu, já é carga. Agora abaixar 50% a carga e fazer até a falha. Acho que der agora. Mais três. Esta foi até a última agora. Pequena interrupção, aqui no treino só para dizer que este vídeo tem o apoio da Salveiro. Mas agora a partir do dia 1 de dezembro vão ter o advento de Natal, onde vão estar a oferecer todos os dias bónus diferentes. Não te esqueças também que temos aí o promo code MOTA que te dá 25 free spins e também 100% de bónus no teu primeiro depósito. Se não és uma pessoa de casino, tens também a parte desportiva, onde se apostares 10, ganhas 30 em free bets. Como eu gosto sempre de referir aqui no canal, seja apostas esportivas ou também no casino, apostem sempre com responsabilidade, portanto podem ganhar como podem perder. Claro, é um site só para maiores de idade. O link vai estar aí na descrição como sempre, promo code MOTA, boas apostas. Segundo exercício, vamos fazer aqui uma chest press normal. Segundo exercício, 30 quilos cada lado, movimento bem controlado, uma platas retraídas. O que eu vou fazer? 3 séries. O importante, não a carga, mas sim a técnica que muita gente não faz. Vocês aí controlam o peso, não o peso controlam-vos a vocês. Vamos aumentar 10 quilinhos. O máximo que fiz nesta aqui foi 50. Nunca passei disso, não há necessidade. Não há necessidade para mim, não é? Porque eu sou um front. Vocês têm que fazer produção de carga conforme vocês precisem. Não conforme vocês vêm os outros a fazer e querem fazer mais peso. O peso não importa, o que importa é treinar o músculo. Por isso vocês chegam ao ginásio, deixam um egozinho lá fora e vêm para o ginásio para treinar. Não é para treinar o ego. Outra sériezinha, 45 por cada lado, para 4 a 6. Vamos ver, aqui o arranque é que já, este arranque já tira voando. Eu gosto de sempre estar acompanhado ao fazer esse exercício. Esta primeira vale para duas. Eu 4. Vezinho, tirar 30% da carga. Eu vou fazer isso. Bem, estive a fazer ali aberturas inclinadas com alteras, 3 sériezinhas, vou experimentar esta máquina nova que eles meteram aqui também, uma máquina boeda estranha, é basicamente um chest press com uma barra, guiada, vocês conseguem meter inclinação, conseguem meter reto ou conseguem meter declinação, eu vou fazer reto, simplesmente, meio esquisito isto, tenho que ser sincero, vamos ver, 15 quilos de cada lado, tanto daquilo total, é pesada a máquina, muito, nem sei se é boa, sei má, é esquisito, a barra é toda lisa, deve ter aqui umas ranhuras para gripe, é por ridinho até, fui a fazer um spin reto com halteres ou com barra, mas usa-se muito a perna, então, não convém, é o que é, agora tem que saber respeitar, não é, recuperar agora o mais rápido possível o joelho, para voltar aí à carga, vou aumentar aí 5 quilos, não dá para meter muito peso nesta máquina, que é pesada. Esta máquina é fixe, é para fazer, talvez, press close grip, para tríceps, estamos aqui homoplastas retraídas, close grip, mais no âmbito de treinar tríceps, retrair e fixe para treinar tríceps, não tão de peito, eu não experimentei meter inclinação disso, mas já percebeu a dar estranho, dar inclinação nesta máquina. Tríceps e ombro lateral, tenho mais 15 minutos de treino, o ginásio vai fechar, por isso vou fazer em super série, para tríceps, vou fazer aqui na corda, mas em unilateral, gosto bastante, porque trago o cotovelo cá para trás, consigo maior alongamento do tríceps, bem lá em baixo, e depois alongo bem cá em cima, aguento 1, 2 segundos lá em baixo, depois volto a subir, sente-se uma contração incrível aqui, é como se fosse um kick back, mas na corda é um plus down, percebe? É uma mistura. Experimentem e digam-me alguma coisa, este exercício é top. Agora aqui, elevações laterais, conilateral também. Fizemos 3 séries, 8 ou 12 reps. Descanso do tríceps, enquanto fazemos elevações laterais, por isso não há descanso aqui. Bora para tríceps, aumentar aqui um bocadinho a carga, desta vez 8 a 10 de movimentos. Bora! Ar de tanto, esquece! O bom do ginásio já está quase vazio, é que um gajo que não sei fazer super séries. Já está quase a fechar, não está ninguém aqui, é top. O que mais quero um dia é ter o meu próprio ginásio, chegar a hora de fecho, fechar o ginásio só para mim, meter a ganda sonsaço a bombar e mandar a ganda a treino, são super séries, trisséries, drop sets. É um moçanho de vida, não é um dia ter o meu próprio ginásio? Nada a acontecer, nada a acontecer. Estou com um bumper no tríceps, vocês não têm noção, Jesus! Treino concluído pessoal, já vou fechar o ginásio. Ainda gostava de fazer mais um exercício para tríceps e para o ombro, mas olha, não vai dar tempo. Foi um bom treininho, let's go, para casa comer. E bem, aos treino, 150 de massa, 120 de flango, o clássico, não é? Franguinho, com massa ou com arroz, nunca falha. Está quente. Este frango que fiz ontem ficou altamente. Me dei aqui um ketchupzinho também, aquele com açúcar reduzido para dar um saborzinho e está bom, excelente. Como podem ver, já temos aqui alguma decoraçãozinha de Natal, não é? Temos aqui estas luzinhas, temos aqui também esta arrozinha que liga aqui, olha, espetacular. Isto aqui é lá para baixo para o meu setup, mas está aqui pousado. Temos este suporte de velas que eu imprimi na impressora 3D no ano passado. Temos também isto aqui. Temos aqui isto para montar, que nós vamos deixar assim em cima da mesa. Como decoração temos aqui umas espinhas, estão a ver? Temos umas velinhas só para decoração. Temos aqui estas luzes todas. Temos aqui as coisas de Natal todas, olha, as fitas das árvores. Temos aqui a cena para meter também na porta. Temos ali os carapuços, os carapuços das cadeiras. Isto aqui fica altamente. Olhem lá, até as cadeiras têm direito a gorro de Pai Natal, olha. Olhem só a pinta desta cadeira. Vamos meter em todas depois. Aqui debaixo da televisão também temos aqui algumas coraçõezinhas, umas velinhas. Aqui os gnomos sentadinhos a desfilar. Aqui nas cadas também já metemos a decoraçãozinha, olha. Pelo corrimão acima, dificultamente. Só que aqui na sala ainda falta, não é? Temos aqui as luzinhas da cortina, só que falta aqui a árvore. O que era suposto acontecer hoje era montarmos a árvore, mas... Estou cansada. Não me cheira, o que vai acontecer? Estou cansada e dá muito trabalho. Dá muito trabalho? Ah, nós lá os pinotes, uns trampolins, agora não te mexes. Amanhã. Também já é tarde. Mas já é muito tarde. Demora. Prefiro estas decoraçõezinhas de carbo. Temos que endireitar aquela. Ok. Good night. Temos o quê? Endireitar o quê? Cada vez a menos da cortina. Estou endireitar. Pessoal, digam-lhe se não está top assim. Não. Está top. Oh, endireitar. Endireitar, o que ela quer dizer é que estão aqui duas juntas e esta devia estar mais para aqui. Estão a ver coisas de mulheres, mas está altamente. Mas o mais importante está cá fora. O verdadeiro do Pai Natal de 2 metros e 20. Este sim, ó, já acho que está aqui a bombar. Não falha. Temos também ali o projetor, ó, a projetar flocos de neve para a casa. Maravilha. Eu vou ser sincero. Eu gosto de ver a árvore montada. É bonita e eu adoro o Natal. Só que o processo de montar a árvore, meu, não curto nada. Eu acho que vou optar este ano por comprar uma daquelas árvores que agora está na moda, que já vêm montadas, que uma pessoa só deixa cair e ela abre-se toda. Estão a ver? Isso, meus amigos. É miminho para quem não curtiu montar árvores. Montar árvores nos primeiros anos, que vocês moram sozinhos, é fixe, é bacana, aquele espírito natalício, primeira vez, com namorada, é tudo. Conforme os anos vão passando, a vontade já não é a mesma de montar árvores de Natal. Por isso, se calhar este ano vou investir nessa árvore. Não sei. Se não for este ano é para o ano. Mas é a maltinha, para já é o que nós temos de decoração de Natal. Vamos ver o que vai acontecer montar árvores, sinceramente. Por isso, vamos deixar para amanhã. Este videozinho vai ficar por aqui. Digam o que vocês acharam. Este estilo de vlog, assim mais raw, mesmo câmera na mão, vlogzinho só do dia normal. Digam o que vocês acharam. Se gostaram já sabem, deixarei aquele likezinho. E em relação ao projeto que eu falei no ginásio, sim, vai acontecer. Mas isso eu deixo para outro vídeo. Ok, pessoal? Um abraço a todos. Muito obrigado. Se não se inscreveram, já sabem. Até à próxima. Fiquem bem.